Eu tenho um bolo na minha mesa, sobre a mesa, é a minha decisão. Eu vou comer o bolo ou eu vou deixar ele ali? Então, essa carta fala, vá comer o bolo. A CIDADE NO BRASIL Dois baralhos, o tarô e o lenormão, o baralho cigano. Eu vou ler aqui pra você agora, previsões sobre todas as áreas da sua vida referentes ao mês de dezembro. Vamos lá? Então, eu já vou começar a embaralhar aqui pra você. De vez em quando, eu tenho a intuição, o pressentimento de passar o baralho em cima da vela. Eu tenho que respeitar. Ok? Passei de um lado, passar do outro. Mas tô sentindo isso na intuição. Vamos às previsões? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá, hein? Já arrebenta de dar likes. Aí, o teu signo ficou em quarto lugar. Mês passado, você ficou em sexto. Já teve mês que você ficou em último. Então, só vejo você subindo, hein? Parabéns. Arrebenta de dar likes. Foram mais de 10 mil likes no vídeo passado. Então, vamos bater essa meta. Vamos ultrapassar os 10 mil likes neste vídeo também. Vamos lá? Glória, glória a Deus, aleluia. Glória, 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 Deus. Aleluia. Santo, santo, santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. a Deus, aleluia, glória, 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 glória a Deus, vamos lá então, com a graça e misericórdia de Deus, já vou passar a sua frase, ok gêmeos, escreva assim ó, o amor de Deus se manifesta, o amor de Deus se manifesta, se manifesta na tua vida, amém, que o amor de Deus se manifeste na tua vida, realizando os teus sonhos, dando a você o que você merece, o amor, o conforto de Deus no teu coração, e porque o amor, não é, o que eu estou querendo simbolizar, que Deus faz as coisas a teu favor, em amor a você, amém, então escreva aí nos comentários, vamos levantar esta energia para a tua vida gêmeos, e já deixa o like, porque os signos que mais dão like são postados primeiro, ok, então vamos lá, e aqui já sai assunto amoroso, carta do navio, que que se, dentro do contexto, o navio ele fala um pouco que você está em um processo de desenvolver mais paz de espírito dentro da tua vida amorosa, tá, só que é um percurso, o navio ele não chegou no destino dele, então ele ainda está no percurso, e assim é você no amor, eu vejo você fazendo isso, mas eu vou aprofundar muito mais amor daqui a pouco, aos poucos eu vou te contando. vejo você se esforçando para ajudar uma pessoa da família, na grande maioria dos casos é mulher, tá, é uma pessoa que por algum motivo está com um comportamento muito negativo, ó, carta aqui do rato, essa pessoa passa por uma fase que ela está muito negativa na vida, tá, pode ser o jeito que ela fala, ou como ela pensa, ou o que ela faz na vida, mas aqui traz muito essa energia de negatividade, ok, e você se esforçando para tentar ajudar essa pessoa, mas eu vejo que é difícil, eu vejo que é difícil você ajudar ela, hein, traz dificuldade, mas enfim, na grande maioria dos casos é difícil ajudar essa pessoa por conta do comportamento dela, é isso que traz aqui, mas enfim. Momento bom, se você tiver interesse em ex, momento bom para lidar com ex, tá, a carta aqui do ramalhete, é uma carta que simboliza alegria, que simboliza até aproximação, muitas pessoas, isso que eu vou falar aqui agora não é para todo mundo, mas muitas pessoas vão cruzar com ex no mês de dezembro. O que significa cruzar? Não estou falando de sexo, tá, se você quiser aí é por conta sua. Mas cruzar, por exemplo, eu ando na rua e eu esbarro com o meu ex. Ou esse cruzar, ele pode ser físico ou digital, vamos supor assim, aí eu entro em um grupo, em um aplicativo de conversas, de bate-papo e de repente eu percebo que o meu ex está ali conversando também. Muitas, não todas as pessoas, mas muitas pessoas vão passar por essa situação. Por que eu não falo todo mundo? Porque você não tem só esse signo e tem coisas que dependem de outros signos também, para você ter mais certeza. Tudo em um contexto geral depende de você conferir os outros signos também, mas aqui essa informação em específico, você tem que observar mais isso também, tá, mas traz essa energia aqui para você. É, assim, se você já tem relacionamento amoroso, tudo bem, mas aqui dá a sensação que você descobre que alguém tem interesse por você. Não é bem que você descobre, você fica sabendo, pode ser que você já saiba, mas neste mês, você fica sabendo mais ainda ou de novo, de outra forma, de outra maneira, ou você não sabe e ficará sabendo, mas aqui fala de gente que tem interesse sexual em você e você, de alguma forma, você vai ficar sabendo dessa situação, tá? Traz essa energia aqui para você. Mas enfim, vamos lá. Sua saúde. Carta da torre. Não é uma carta ruim, é uma carta até que fala de estrutura, diz que é um período para cada vez mais você adquirir mais estrutura na tua saúde, tá? Se você tem algum problema, eu não vejo recuperação 100%, mas eu vejo que o corpo vai se tornando mais forte. Isso traz na tua energia. Lógico, sempre vá ao médico se você tiver algum problema, porque aqui eu só vejo aquilo que a minha sensibilidade traz para você, tá? Então, enfim. Agora, aqui, para você, vida amorosa. Se você tem relacionamento amoroso, já tenho informações boas para você. Carta aqui da estrela, tá? A estrela é uma carta que representa energias leves, positivas, que a tua estrela brilha, mas aqui fala muito de certa sorte para encontrar relacionamento ou lidar com pessoas em relacionamento amoroso, tá? Mas eu vou te contar mais daqui a pouco. até porque eu tenho que ver o contexto, ok? Então, diz assim que você sente uma sensação de perda, sabe? Como que eu posso passar essa mensagem? Aqui fala assim que no passado você teve uma perda que doeu em você, tá? Por algum motivo isso não estava forte dentro de você, mas no mês de dezembro você tem que prestar atenção porque por algum motivo essa lembrança vem à tona de novo. É o caso aqui, em muitos casos aqui, o ideal é até você procurar psicólogo, tá? Aqui eu vejo. Inclusive se você passou por algum relacionamento difícil que você largou lá no passado, não estou falando nem no presente, porque tem a ver na grande maioria dos casos com o teu passado. E é como se aquela dor voltasse um pouco, sabe? Você tivesse que curar essa ferida, traz essa energia para você. Então, enfim, fala de uma perda de relacionamento amoroso, na grande maioria dos casos, em alguns casos pode ser referente a alguma outra área, mas na grande maioria dos casos é a vida amorosa. E que você já tinha de certa forma esquecido, deixado de lado, mas vem à tona no mês de dezembro, ok? Traz essa energia aqui para você. Aqui traz a energia de rival. Fala de uma rival que tem uma postura insistente, ó, a carta da âncora. A âncora fala que a pessoa não arreda o pé, mas eu não vou, falo só isso até agora, porque se você tiver interesse em saber mais sobre rival, vou falar mais à frente. Então, questão judicial. Ah, que maravilha, ó, carta do trevo de quatro folhas. Sorte. Sorte em questões judiciais. Então, aproveita que fala de favorecimento para você combinar coisas nesse processo, principalmente sorte para negociar, para você se acertar com a outra parte e finalmente chegar ali a um consenso, ok? Então, aproveita, sabe? Às vezes eu vejo pessoas que elas querem demais e perdem a oportunidade. Tá vendo que o outro se dispõe a fazer um acordo e às vezes a pessoa quer mais ainda e aí ela perde aquela oportunidade. Não estou dizendo que é o teu caso, mas eu senti na intuição de falar isso. Então, aproveite a oportunidade de negociar, porque aqui é uma negociação. E quando a gente negocia, ambos os lados perdem alguma coisa, geralmente. Então, não tenha medo se às vezes você perder alguma coisinha na negociação. Pense no principal. O que é o principal no processo para você? Sabe, se é dinheiro, qual é o valor que está bom para você? Entendeu? Para não cobrar muito e depois perder a oportunidade, porque tem esse risco. Então, observa essa situação, tá? Se você estuda, cuidado. Carta aqui das nuvens. Nuvem é bagunça. Algo bagunçado, ainda mais que é dezembro. Dezembro é mês de fechamento de notas, dos últimos trabalhos, entregar tudo que tem pendente. Então, cuidado para não ficar algo tumultuado aí se você estuda em instituições. Se você já conseguir encerrar os seus estudos antes de dezembro, é o ideal. Então, você ouvindo essa previsão, tenta fazer tudo antes de dezembro. Porque se você deixar coisas para dezembro, algo vai ficar aí tumultuado. Que é o que a carta da nuvem fala, mas a nuvem também fala de situação passageira, tá? Vamos lá. Aqui eu vejo que você quer renovação, você quer uma luz na tua vida. Você quer novas coisas, que o sol volte a brilhar na tua vida. No sentido, assim, de almejar uma vida nova, almejar uma vida renovada. Isso traz muito... Eu vejo você em um período que você vai se ocupar mais com atividades domésticas. O que é atividade doméstica? Com situações ligadas à tua casa, ao teu lar, ao ambiente em que você mora, seja apartamento, sítio, fazenda, chacra, o que quer que seja, ok? Mas é o teu ambiente. Por algum motivo, na grande maioria dos casos, é você querendo ficar mais na sua, querendo cuidar mais da própria vida, entendeu? Porque aqui mesmo, se você quiser viajar, muitos deste signo ou não vão viajar, ou vão ficar uma boa parte do mês de dezembro no lar mesmo. E se for viajar, vai ser mais pro finalzinho, ou pro comecinho, ou uma partezinha. A grande maioria vai ser assim. Porque eu vejo muitas pessoas do signo de gêmeos que vão optar por passar uma grande parte do mês de dezembro em casa mesmo. Traz essa energia pra você. Deixa eu ver aqui. Tem... Já emendando os assuntos, tem... Caso você queira viajar. Já tu traz oportunidade? Até traz, ainda mais se você tiver algo planejado. Porque aqui, em muitos casos, você já planejou uma viagem, e você vai ter a oportunidade de executar, só que por algum motivo vai ter que ter uma mudança de planejamento. Mas é que traz essa energia, sim. A grande maioria das pessoas do signo de gêmeos vão passar boa parte do mês de dezembro em casa mesmo. Mas caso você queira viajar, tem essa energia pra você. Deixa eu ver mais coisas aqui pra você. Então... Tem muitas coisas sobre amor. Filhos. Diz que seu filho precisa da tua ajuda, tá? Ele tá... Ele vai passar por uma fase, ele ou ela... De não saber tomar decisões na vida. E vai precisar muito de você nesta fase. Pra você mostrar um caminho, nem que seja... Não que necessariamente ele vai te obedecer, fazer o que você quer. Mas que o que você falar vai influenciar, seja positivamente ou negativamente, nas decisões desse filho. Mas na grande maioria dos casos vai influenciar positivamente. Você falando coisas pra essa pessoa, você vai ajudar essa pessoa, esse filho, a entender melhor o que ele quer da vida. É isso que traz na energia aqui pra você. Então, tem uma postura mais atuante na vida do seu filho, sendo ele criança ou adulto. Porque se é criança, ai meu filho é criança. Às vezes é... É uma criança confusa nos estudos, ou ao lidar com amizades, ou ao praticar um esporte, ou ao fazer alguma outra coisa. O que quer que seja. Tá? Neste mês, mês de dezembro, você vai sentir... Pessoas que decidem, de alguma maneira, o que eu posso falar pra você. Ter uma postura um pouco intrometida, sabe? Na tua vida. Mas aí você tem a paciência. E aqui não fala nem de pessoa muito íntima. Então, assim, de gente ao teu redor, querendo... Sabe, querendo se intrometer na tua vida. Traz essa energia. Tá? Na grande maioria dos casos, é gente querendo até ajudar você. Mas você vai se sentir uma pessoa incomodada. E você vai achar que a pessoa está interferindo em coisas que... Ela não tem que interferir. Vamos assim dizer. Tá? Mas traz essa energia pra você. Vamos ver o que mais aqui. Aqui mostra que você se sente uma pessoa que pensa muito na tua vida. E sabe como se fosse aquele mês que você quer tomar uma decisão? Porque eu vejo você pensando em várias coisas e é como se você quisesse tomar uma decisão. Qual dessas opções eu vou aderir? E aqui não está falando em sentido de nenhuma área em específico. Quando é assim é porque é num contexto da tua vida como um todo. É o modo como você organiza a tua vida como um todo. Entendeu? Traz essa energia aqui pra você. Tem muitas coisas a dizer sobre amor, viu? Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Se você tem pessoa amada, tem uma pessoa da família que vai ter um comportamento muito estranho, mas é por conta da pessoa amada. Ok? Por influência da pessoa amada que essa pessoa da família vai ter um comportamento muito estranho, muito negativo. Traz essa energia pra você. Mas enfim, eu acredito que eu falei o que tem de principal. Agora eu vou embaralhar as cartas aqui e vou falar sobre as áreas principais da tua vida. Só quero te lembrar, já pegou sua consulta gratuita, link está aí na descrição. Clica aí que você vai direto a uma página com todas as explicações sobre como funciona a consulta e lá já tem um botão pra você dar início a passo a passo. Pra se consultar. A gente funciona 24 horas por dia, então não paramos nunca. 7 dias por semana, pode ser feriado, virada de ano, pode ser o que for. Estamos lá. Ok? É todo um pessoal que atende. E o link está aí na descrição. Clica, vá direto que você já vai pra lá. Com certeza daqui a pouco você já vai estar se consultando. Tudo é sigiloso. Ou seja, se você se consultar, nada é divulgado. Ninguém fica sabendo, fica entre você e a pessoa que te atenderá. Ok? Mas enfim, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Áreas principais. Vida financeira. Vida financeira. Cuidado com documentos. Ok? E aqui em muitos casos eu vejo cobrança chegando pra você, tá? Cobrança, cuidado, por exemplo. As vezes com coisas que você esperava ser cobrado ou cobrada depois e de repente é cobrado, entendeu? Ou coisas que você não imaginava que iam te cobrar e te cobram, entendeu? Mas aqui traz muito essa energia pra você, atenção. Recomendo você não lidar muito com papéis também. Não traz uma energia muito favorável pra lidar com papéis. E aqui fala muito que é um mês bom pra você resolver mal entendidos, tá? Resolver mal entendidos. Aqui traz muito uma energia de mal entendido na tua vida financeira, tá? Então, por exemplo. Ah, eu combino de comprar uma coisa com alguém. Só que aí eu ouço o preço diferente. Depois quando eu vou lá é um mal entendido. Eu achava que era um preço, é outro. Ah, eu achava que dava pra parcelar sem juros. Mas quando eu vejo lá eu que entendi errado, a parcela é com juros ou outras coisas. Então, cuidado em termos financeiros porque aqui traz muita energia de uma certa confusão por conta de informações e que depois você fica sabendo o sentido correto dessas informações, tá? Pra esclarecer tudo. Mas aqui traz muito forte essa energia pra você. Enfim, traz essa energia aqui. Cuidado com informações. Evite, se você for comprar coisas neste mês, fica, procura ter paciência pra pegar todas as informações. Porque como aqui fala de problemas com informações, ah, eu fico sabendo que tem uma promoção. Eu chego lá, a promoção é tudo mentira. E tem promoção nenhuma. Minha avó que fala isso. Minha avó fala que tem um mercado aqui que ele manda um folhetinho com promoções. Ela vai ver, não tem promoção nenhuma. Não tem promoção nenhuma. Ela fala que ela nem acredita mais. E promoção de um determinado supermercado, que lógico que eu não vou falar o nome, né? Mas enfim. Tem essa energia aqui pra você. E vamos lá, deixa eu tirar um conselho. Ó, conselho. Carta sete de paus. Sete de paus é uma carta de luta, de esforço. Você tem que exercer mais esforço. Fazer as coisas com mais esforço. Porque precisa. Ó, a carta da imperatriz. Imperatriz é ótima. Porque a imperatriz, ela fala de prosperidade. Você tem caminhos para a prosperidade. Você só tem que se esforçar com respeito às adversidades que vêm. E as adversidades que vêm, eu já contei pra você. São adversidades referentes a coisas que não são muito claras. Informações que não são muito claras. Entendeu? Então, traz essa energia aqui pra você. Então, procura negociar tudo certinho. Procura perguntar se você tem alguma dúvida. Não deduza. As coisas, às vezes, a gente deduz. As coisas que a pessoa não falou, a gente supõe que são. Enfim, então você tem que ver tudo às claras ali. Vai assinar um contrato. Vê até as linhas pequenininhas. Folheia o contrato. Não ser pego desprevenida de modo algum. Tá? Pra depois não reclamar. Que é o que a carta sete de pausa, ela fala pra você se esforçar. Não fazer as coisas de modo muito solto. Vamos assim dizer. Mas vamos lá. Agora eu vou aos assuntos profissionais. Você que não trabalha. Deixa eu ver aqui. Você tem grande favorecimento para trabalhos autônomos. Coisas por conta própria. Quando eu digo coisa autônoma, não significa que você vai ser um grande empresário. Abrir uma empresa aí. Vai ser uma empresa enorme. Aqui fala de algo que você possa fazer como autônomo no momento. Se é o teu sonho construir uma empresa, construir algo grande, coisa assim, o ideal seria uma consulta particular. Porque aqui eu trabalho mais a energia do mês. Eu não tô falando de coisas a longo prazo, por exemplo. Mas aqui fala que o período mais favorável pra você é o período de trabalho autônomo. Neste mês. O mês de dezembro. Outra coisa. Cuidado com empresas. Aqui eu vejo empresas cortando oportunidades. Tá? Ah, tal empresa todo ano abria X quantidade de vagas. Neste mês, neste ano, ou neste mês, todo ano, todo mês, o que quer que seja. Fazer uma alteração. Contratavam todo final de ano 50 pessoas. Agora contratam 10 pessoas, vamos supor. Porque aqui traz muito isso. Energia de empresa que promete coisas e não cumpre. Ou fazia coisas e não faz mais. Entendeu? Mas na grande maioria dos casos aqui, é no sentido assim, é no sentido duplo mesmo. A empresa tinha o costume de contratar X pessoas, começa a contratar menos. Então, não crie muitas expectativas em cima de empresas específicas. Porque aqui traz muito essa energia pra você. Então, presta atenção. Deixa eu tirar o conselho. Carta 4 de espadas. 4 de espadas é não conte muito com os outros. É uma carta que fala de você dar mais atenção a você. Se focar mais em você, na tua capacidade. Lógico que é uma leitura dentro do contexto. Essa carta poderia ter outro significado se fosse outro contexto. Mas aqui é você... É uma carta solitária. E fala justamente pra você fazer as coisas de modo sozinho, tá? Trabalhos mais independentes, mais autônomos. E não depender muito de promessas e propostas de empresas. Porque aqui fala com todas as letras pra você. E vamos lá. Carta complementar. Carta página de ouros. Que é a carta dos novos projetos. É você pensar em novos projetos. Porque aqui, na grande maioria dos casos, Você nutre expectativa a respeito de alguma empresa. Ou de algum setor. E esse setor ou essa empresa vai reduzir largamente as oportunidades. E isso te prejudica. Então, presta atenção nesse sentido. Tá? Mas enfim, já deu o conselho. Agora eu vou a quem? A você que já trabalha. Então, vamos lá. Se você já trabalha. Então, se você já trabalha. É um período desafiador. É um período desafiador. Mas diz assim que você vence desafios por meio de parcerias dentro do trabalho. Então, assim. Cuidado com essa história. É engraçado porque o conselho pra quem já trabalha é totalmente o inverso do conselho pra quem quer trabalho. Porque pra quem quer trabalho, o conselho é não depender dos outros. Pra você que quer trabalho, o conselho é que você se associe a outras pessoas. Que você faça combinados. Que você... Se você é um empresário, essa associação pode ser contratar funcionários. Ou pode ser até contratar empresas que sejam elas empresas que prestam consultoria. Empresas que terceirizam algum setor da tua empresa. Tô contextualizando as coisas pra você. Mas aqui fala que sozinho não dá pra trabalhar. Tem desafios que você vai ter que superar em parceria. Na grande maioria, não é parceria de grupos. Na grande maioria, é parceria com algum indivíduo em específico. Tá? Então, também não tô falando pra você fazer muitas parcerias. Na grande maioria, aqui, é parceria com uma ou duas pessoas. E aquilo vai proporcionar mais favorecimento pra você lidar com problemas e adversidades dentro do trabalho. Traz essa energia. Enfim, pode se desenvolver uma dupla dentro do trabalho. Fazer dupla com um colega ali. E a gente junto, nós juntos, vamos resolver tais situações. Enfim, esta é uma mensagem. Outra coisa. Outra coisa. Reduzir expectativas. Tanto quem está à busca de trabalho, quanto você que já trabalha, ambos têm excessos de expectativa com respeito ao trabalho, tá? Aqui fala, assim, de mudança de planos. Você vai ter que mudar de planos. Não só de planos a curto prazo, mas planos principalmente a longo prazo. Ah, e a longo prazo, por exemplo. Ah, e a longo prazo eu me imaginava, eu sou, vamos dizer, eu sou supervisor, eu me imaginava daqui a três meses como gerente. Aí, de repente, acontece alguma coisa no trabalho, você vê, eu acho que daqui a três meses não vai dar pra ser gerente, não. Talvez depois, ou às vezes nem serei. Enfim, então, é mudança de visão dentro da empresa, que traz muito forte essa energia. É tempo de depurar os seus planejamentos e até o panorama que você tem de assuntos profissionais. Isso traz muito forte na tua energia. Deixa eu tirar o conselho pra você. Carta oito de ouros. Oito de ouros é a carta do aprendizado, sabe? É você buscar aprender as coisas. Por quê? Porque aqui fala muito de quebra de pensamentos, quebra de planejamentos, quebra de expectativas. Você tendo que se unir a outra pessoa para superar a diversidade dentro do trabalho. Então, essas duas coisas, olha como as cartas, elas, pra quem sabe ler cartas, lógico, também tem intuição e tudo mais, é incrível como tudo vai se encaixando. Porque a carta do aprendizado, ela fala o quê? Porque está na hora de você aprender, porque você vai ter que quebrar expectativas, planejamentos e você vai ter que se unir a outra pessoa para que outra pessoa possa te complementar e fortalecer em você um certo aprendizado para que você consiga superar as coisas que precisam ser superadas dentro do trabalho. Eu gosto de contextualizar as profissões, porque tem profissões que às vezes essa mensagem fica muito estranha. Então, por exemplo, uma profissão que você faz de modo mais individual. Ah, eu sou um carpinteiro, uma faxineira, uma costureira, vamos supor. Essa parceria pode ser parceria com o fornecedor, pode ser parceria com o cliente, pode ser parceria com alguém que vá te ensinar algo, como fala de aprendizado, porque ele diz que precisa haver um aprendizado para que haja aperfeiçoamento e você supere dificuldades dentro de assuntos profissionais. E também para você entender melhor a realidade sua dentro do trabalho, que é essa quebra de pensamentos, pensando de outra forma, entendendo as coisas de outro jeito, traz essa energia. Como carta complementar, carta página de copas, linda carta, que bom. Pagem de copas, novos sonhos, novas vontades, novos desejos, vamos assim dizer, mas é melhor dizer novos sonhos, porque você vai ter que mudar o ritmo do teu trabalho. Você tem um pensamento que você vai mudar no decorrer do mês, então novos sonhos vão aparecer para você, entendeu? Novas perspectivas, novos planos para querer atingir dentro do ambiente profissional, saiba lidar com isso. Essas são as previsões para o trabalho, que Deus te abençoe, agora eu tenho que ir para o amor, hein? Vamos ao amor, deixa eu só tomar um gole d'água, gêmeos, e vamos ao amor. Gole d'água. E vamos lá. Vamos lá. Nossa, sobre o amor eu tenho tantas coisas para te falar. Você tem tempo? Vamos lá, vou até ter que resumir aqui. Vamos lá. Vou falar primeiro no sentido geral, e depois eu vou segmentar. Então o que eu vou falar agora serve para todo mundo. Ó, você tem aquela sensação de perda no passado, que você já tinha se recuperado, mas por algum motivo, isso retorna um pouco para você. E você vai ter que aprender a lidar com as perdas da vida. Você já passou por uma perda que foi muito sofrida, muito dolorosa, o processo da perda foi muito doloroso dentro do amor. E isso vem um pouco à tona. Então é caso de ou tratar com o psicólogo, ou com alguma coisa, de algum jeito, aí terapeuta, o que quer que seja, para você rever esse teu interior, tá? Já tu não tenho condições de ir a um terapeuta, ir a um psicólogo, ir a um tarólogo, um astrólogo. Então ore, porque aí o nosso conforto é Deus, né? O nosso refúgio é Deus. Então ore que Deus é o seu psicólogo, Deus é o seu, vamos dizer assim, o seu professor, o seu mestre, né? Então ore que Deus é o teu conforto. Mas enfim, aqui traz essa energia. Aqui dá a sensação que você está em um processo de se soltar e de aprender com a vida, de trazer paz para o teu interior. Aqui fala que você vem de um processo em que assim, que não é fácil lidar com os assuntos amorosos. Porque é engraçado, eu estou lendo para o mês de dezembro, mas aqui está me contando sobre meses passados. Aqui fala muito de passado, fala assim que você tem tentado trazer paz ao teu coração. Porque você já passou por situações dolorosas, separações dolorosas, né? Rupturas dolorosas e que você está amadurecendo o teu interior. Aqui traz muito essa energia, mas eu não vou falar muito mais que isso, porque eu vou falar em casos específicos. Só dando a última mensagem e eu já entro aos assuntos específicos. Eu vejo você uma pessoa aberta para o amor, porém, você coloca muito os seus interesses em primeiro lugar. Porque você já sofreu muito e é um sofrimento que você não superou. Você está em processo de superação do sofrimento, né? Processo de cicatrização da ferida. É isso que eu tenho para falar no geral. Agora eu vou se separar, eu vou dividir aqui. Vou começar a falar com os solteiros, mas mesmo que você não seja uma pessoa solteira, se a vida amorosa te interessa muito, ouça tudo. Porque tem coisas que eu vou falando no meio, que às vezes a minha intuição mostra. E às vezes servem coisas que servem para quem se relaciona, quem tem triângulo, quem tem interesse em ex e lá vai. Entendeu? Mas vamos lá. A você que é uma pessoa solteira. Você passa por tudo que eu acabei de falar, no sentido geral, né? Você não está uma pessoa fechada para o amor, porém, os seus interesses vêm em primeiro lugar. A pessoa tem que entrar na dança, né? Entrar na dança daquilo que você entende como o que supre seus interesses. Quer dizer, eu estou vendo aqui que você não é uma pessoa que você está naquela fase de, ai, eu vou me comprometer com qualquer um, ou eu vou investir em qualquer um, em coisas assim. É que traz essa energia para você. Ok? Vejo você uma pessoa mais fechada até na parte sexual. E isso serve tanto para você que é solteiro, quanto você que tem alguém e lá vai. Isso daqui você tem, você fechou um pouco a sua sexualidade e você fechou, vamos dizer assim, desejo não te falta, mas você fechou por certa frustração. Sabe, por certa frustração por não querer se doar a qualquer pessoa. Aqui na tua leitura sai toda hora essa energia, não quero me doar a qualquer pessoa, não quero gastar o meu tempo com qualquer pessoa, não quero perder minha paz de espírito com qualquer pessoa, porque aquela história que seu coração ainda não está 100% cicatrizado com respeito ao passado. Sabe, você tem fortes dores do passado, dores que você até achou que você já tinha superado em grande passo, em grande medida, e neste mês você percebe que não é bem assim, não é? Mas se te ajuda, eu vou só te dar um conselho pessoal, não está nem nas cartas. Eu vou só te dar um conselho pessoal, falando assim a respeito da minha vida, porque todos nós passamos por situações difíceis, né? E assim, o tempo passa e eu percebo que as memórias das situações difíceis eu sempre terei. Agora, é minha decisão se eu vou alimentar ou não. É a mesma coisa, você tem um problema e se você ficar pensando toda hora naquele problema, você vai ficar uma pessoa irritada, você vai ressuscitar várias memórias, sentimentos, emoções. Então, você tem que entender, tem que, de certa forma, digerir aquilo, mas se você toda hora ficar visitando aquilo, toda hora, geralmente, aquilo vai doer, porque vai trazer uma carga de memórias, de sentimentos e tudo mais, entendeu? Então, presta um pouco atenção nesse sentido, porque você precisa pensar nessa mensagem que eu acabei de lhe dar. Mas, enfim, já, tu tem relacionamento para mim? Novos relacionamentos? Deixa eu ver aqui. Olha, na grande maioria dos casos, o signo de gêmeos já tem interesse em alguém. Na grande maioria dos casos, você já tem interesse em alguém. E é essa pessoa que você tem interesse, que tem uma energia um pouco conectada com você, a querer algo com você, tá? Então, se você já, já, tu já estou ambicionando uma pessoa, ou vou ambicionar uma pessoa no mês de dezembro, porque você tem que lembrar isso, às vezes você está assistindo a previsão antes de dezembro, então, muitas vezes você não entrou nessa energia ainda. Mas diz que você vai ambicionar alguém, e que essa pessoa tem energia para você. Então, já, tu é alguém que eu já conheço? Aqui diz que você vai ambicionar alguém, então, em algum momento você vai conhecer ela, e você vai querer desenvolver algo com essa pessoa. E é essa pessoa no mês de dezembro. Então, aqui não fala necessariamente se você já conhece, mas é uma pessoa pela qual você vai desenvolver interesse no decorrer do mês de dezembro, ok? Traz essa energia aqui para você. Então, abre portas, tanto para ser alguém que você já conhece, quanto para ser alguém que você vai conhecer, e vai desenvolver um certo interesse. Traz essa energia aqui para você. Aqui já fica a dica, né? Procure abrir-se. Quando eu falei, mais ou menos, no começo do vídeo, que tem uma energia boa para lidar com pessoas em termos de relacionamentos, é por conta disso, porque você vai, se você se abrir, você vai encontrar uma pessoa que ela está muito disposta a conversar. Isso é muito bom, às vezes parece que eu estou falando o óbvio, né? Ah, uma pessoa disposta a conversar, mas todo mundo que quer relacionamento está disposto a conversar. Está disposto, entre aspas, né? Tem pessoas que vêm de um modo muito misterioso, que vêm com uma conversa muito enigmática, parece, às vezes, que a pessoa está até escondendo alguma coisa. Então, cada caso é um caso. E no teu caso, a pessoa não vem desse jeito. A pessoa vai vir até falando sobre o futuro que ela quer com você. Sobre coisas que ela quer no futuro. E você vai sentir que, no fundo, ela está querendo ali te incluir naquele futuro. Não necessariamente ela fala assim, Ai, quero casar com você. Mas, às vezes, ela fala assim, Ai, nossa, eu tenho o sonho de casar. Então, ela já está falando do futuro dela para você. Não necessariamente ela está falando de você, mas fica subentendido, fica um jogo de indiretas, né? E você tem que ter sabedoria para ler e enxergar nas entrelinhas, ok? Porque pode ser que ela fale de modo direto, ou que ela fale nas entrelinhas para você. Mas é uma pessoa aberta, isso é bom. É uma pessoa disposta a querer algo. Olha, nossa, que lindo! Nossa, que lindo! Agora eu acabei de ver outra coisa aqui. Gente, energia maravilhosa para relacionamento amoroso. Se você tem energia muito boa para conhecer uma pessoa que quer coisa séria com você, tá? Uma pessoa que vai falar do futuro para você, uma pessoa que vai despertar interesse da sua parte, interesse sexual, inclusive, apesar de você não querer arrastar a asinha muito rápido, né? Arrastar a asinha é um ditado, é uma forma que a gente fala de, assim, de demonstrar interesse, de demonstrar desejo. Mas, enfim, mas traz essa energia para você. Então, se é do teu interesse, que na verdade eu vejo que a grande maioria das pessoas o signo de gêmeos, por que eu falo a grande maioria? Porque você tem que ver seus outros signos, ascendente, signo dominante, signo lunar, o que eu sempre falo, ok? Para cruzar as informações e ver o que está mais forte nesta data sua. Mas aqui já mostra, a grande maioria das pessoas do signo de gêmeos já tem um forte interesse, não é nem ter interesse, é ter um forte interesse em vida amorosa, em querer relacionamento. E você tem tudo para encontrar uma pessoa boa, a pessoa boa que pensa no futuro com você, que quer algo... Pessoa boa, gente, olha, Todo mundo é bom até que decide ser ruim. Então eu tenho que ser realista. Às vezes a pessoa é boa até hoje, no futuro ela pode ser ruim, ou no futuro ela continuará sendo boa. Eu sempre falo isso porque eu estou lendo uma previsão para dezembro, eu não estou vendo mais para frente, eu não estou vendo o futuro. Um futuro mais longo. O futuro é muito longo. Você quer que eu veja o quê? Daqui um ano? Daqui dez anos? Daqui vinte anos? Então eu estou falando de dezembro. Isso tem que ficar sempre na cabeça. As pessoas mudam. Mas esta pessoa, a curto prazo, ela tem uma energia ótima. Ela vem com uma cabeça muito boa para você. Entendeu? Então, abra-se para viver o amor. Vou até tirar o conselho aqui para você, ó. Carta sete de ouros. Tem que estar uma pessoa aberta para aproveitar as oportunidades que a vida te traz, tá? Aproveitar as oportunidades, sete de ouros fala. Que oportunidades você tem? Você só tem que saber como aproveitar. E aqui, ó, oito de espadas. Oito de espadas, então. Oito de espadas, pede atenção para você não criar situações que te aprisionam. Aqui, na verdade, dentro do contexto. Fala assim que você tem que saber aproveitar a oportunidade, tá? De encontrar alguém que quer algo de modo fixo e sólido. Ok? Então, aproveita aí. Abra-se porque, olha, é difícil eu ver um mês tão bom. Eu acho que se eu fiz previsão para algum outro signo até agora, previsão mensal dos que eu já gravei, tão boa quanto a sua, eu não me lembro. porque a sua tem uma energia tão boa para quem é solteiro que tem que aproveitar. Não pode deixar passar o mês de dezembro. Mas vamos lá. Agora eu vou para você que é casal, você que já se relaciona, não importa se você se relaciona em par, em trio. Ai, estou num triângulo amoroso. Eu vou trabalhar a sua energia com a energia da pessoa principal, tá? Então, aproveita aí porque é essa situação. Então, serve para quem se relaciona com triângulo, quarteto, arém, planeta Terra. Vamos lá. Você passa por todas essas situações de solteiro, só que aí a contextualização é como que já está acontecendo com a pessoa amada, entendeu? Então, é o seguinte, cuidado para não desenvolver uma certa obsessão. Aqui eu vejo que você desenvolve uma certa obsessão por querer conversar, querer estar com a pessoa, conversar. Geralmente, o signo de gêmeos é um signo muito comunicativo, então, você precisa conversar. Se a pessoa não estiver muito aberta à conversa, você já estranha. Mas aqui, a pessoa estará aberta a conversar com você. Só que cuidado para não viciar, porque você tem tendência nesse mês a viciar em ficar batendo muito papo, querer toda hora a atenção da pessoa, querer toda hora conversar com a pessoa, falar alguma coisa para a pessoa ou querer que a pessoa fale para você. Você tem tendência a desenvolver isso neste mês, tá? A questão sexual. Atenção. Atenção porque a tua libido, ela precisa ser melhor trabalhada. Aqui traz um pouco de dificuldade na tua parte sexual, mas a dificuldade ela é em trabalhar o visual. Diz que a pessoa precisa ter um visual que seja mais chamativo aos teus olhos. Aí você vai ter que saber comunicar isso melhor para a pessoa. Aqui fala muito de coisas no visual da outra pessoa que cortam o seu clima. Ah, ela foi pintar o cabelo. Não gostei da cor do cabelo dela. Ah, ela foi fazer uma tatuagem. não achei que ficou legal a tatuagem. Cortou o clima. Ah, ela foi fazer outra coisa. Cortou o cabelo. Fez alguma outra coisa. Então, aqui fala que você está em um período que você se deixa levar muito pelo visual. E que o visual não está do jeito que você gostaria. Tanto no sentido de ter algo a mais, quanto pode ser que seja no sentido de não ter. Ah, se a minha esposa pintar o cabelo ia ficar tão bonita, ia ser outra coisa, eu ia gostar muito mais, eu ia ter mais desejo. Então, você tem que manifestar para a pessoa o que não te agrada, porque aqui algo não te agradará no mês de dezembro. Entendeu? Mas, enfim. Então, tem esse porém. Mas que você tem desejo de estar com a pessoa, aqui também você quer muita reciprocidade. Sabe aquela coisa, ah, eu quero conversar com a pessoa, vamos supor, eu quero conversar com a pessoa, mas se eu sentir que a pessoa só me ouve e não fala, não se expressa, não dá continuidade na conversa, eu já perco grande parte do interesse. Aqui você exige reciprocidade. Aqui você exige reciprocidade da outra pessoa. Traz muito essa energia. Mas tem uma energia boa, ótimo mês pra fortalecer a relação. Ótimo, 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 sabe? Ótimo mesmo, é um dos melhores meses pra você, gêmeos, aproveitar, desenvolver amor, carinho, afeto. A única coisa que tá pegando aqui é a questão sexual, mas tem a ver com aparência e você tem que saber comunicar isso pra pessoa amada. Ok? Então, traz essa energia. Mas tá maravilhosa. Não tenho nem que falar muito, porque é só coisa boa. nove de copas, aproveitar a conquista que você tem. É saber aproveitar. É a mesma coisa, eu tenho um bolo na minha mesa, sobre a mesa, é a minha decisão. Vou comer o bolo ou vou deixar ele ali? Então, essa carta fala, vá comer o bolo. Vá aproveitar o que tem de bom. Carta complementar, rainha de espadas, porque aí você vai ser uma pessoa de mais atitude. A carta rainha de espadas geralmente é uma carta ruim. Mas no contexto, ela simboliza uma carta ótima. A que fala muito que ela, você, precisa ter mais atitude. Até também pra que a pessoa também tenha mais atitude. Tá? Porque aqui, na verdade, o que você fizer, a pessoa vai fazer em resposta a você. Então, se você ligar o som e começar a dançar, a pessoa vai entrar na dança com você. Agora, se você não ligar o som e não começar a dançar, a pessoa vai, não vai estar no mesmo ritmo. Ela até está aberta para o amor, mas ela não vai estar no mesmo ritmo que você. Então, é você que tem que conduzir a dança. Que aí, ela entra na mesma dança que você. Vamos lá. Agora, eu quero falar com você que quer isso. Ah, você que quer isso, eu já falei lá no começo da leitura, marca uma energia muito boa pra grande maioria das pessoas do signo de gêmeos de cruzar com o ex, seja na rua, numa festa, em uma sala de bate-papo e um grupo de bate-papo na internet. Então, esse favorecimento já existe, tá? A pessoa amada, ela quer se encontrar com você. Quando eu digo pessoa amada, o ex quer se encontrar com você, viu? Quer se encontrar com você. Pera aí que eu vou tirar o conselho daqui a pouco. E vejo que você também quer mexer os pauzinhos, quer criar alguma situação pra se encontrar com essa pessoa que traz essa energia também. Mas, enfim, traz essa energia. Geato, se essa pessoa tiver alguém atualmente, que aí essa pessoa será a sua rival. Vamos lá. A rival gosta muito. Gosta muito e o ex também gosta da pessoa. Mas o ex também tem interesse em você. tá? Em querer se encontrar com você. Em querer estar com você. Traz essa energia pra você. Mas também não está desgostando da outra parte, não. Está gostando da outra parte. Essa pessoa está querendo, assim, fazer um meio de campo entre você e a outra pessoa. Né? Quase pra virar um triângulo aqui ou a pessoa querer entrar em contato com você ainda estando com a outra. que traz essa energia bem forte. Se você me perguntar se essa pessoa pende mais pra mim ou pende mais pro outro lado aqui, pende pros dois, tá? Pende pros dois, mas como você é uma coisa que atualmente representa mais novidade pra ela, né? porque se ela tem uma rival, ela já está com essa rival, então ela já tem alguma coisa com essa rival. Então, como você representa novidade, ela pende um pouco mais pra você, mas porque é novidade. É isso que vem pra você. Vamos lá ao conselho. Carta dez de paus. Dez de paus você tem que se esforçar, sabe? Se esforçar pra que as coisas deem certo entre vocês. E o dez de paus ele sempre fala de carregar pesos, né? Ou seja, alguma coisa vai sobrar pro teu lado e se você quer lidar com o ex, você vai ter que aceitar. O que sobra pro meu lado geato? Por exemplo, às vezes o fato dele querer se aproximar com você ainda estando com outra pessoa. Tô citando um exemplo. Ó, carta oito de copas. Oito de copas seria uma carta ruim, porém ela está dentro de um contexto bom. A que fala muito pra você saber arcar com as consequências daquilo que você quer para que então exista o desfecho que você quer. Porque esse oito de copas muitas vezes pode representar a pessoa amada querendo se distanciar da outra pessoa pra ficar com você. Não que vai ser de imediato, mas que existe essa porta aqui no futuro, tá? Porque traz essa porta aqui pro seu futuro. Traz grandemente essa porta pro teu futuro. Então aproveita. Mas enfim, essas são as previsões que pra você que quer saber de ex e agora eu vou a triângulo pra finalizar com chave de ouro. Pra finalizar com chave de ouro, presta atenção. Primeiro, você que tem interesse em triângulo, eu já falei sobre o seu relacionamento com a pessoa que você gosta, mais gosta nesse triângulo. aí você vê lá na previsão pra casal. Aqui eu só vou falar da terceira pessoa, a rival, e falar um pouquinho de você também. Então vamos lá. A rival gosta da pessoa amada, gosta sim, tá? Quer manter as coisas, eu falei mais ou menos lá no começo da previsão, a pessoa não arreda o pé, onde ela ficou, ela quer ficar, ela quer continuar, ela quer seduzir, a que fala de jogos de sedução, a que fala que essa pessoa, ela quer, entre aspas, enlouquecer a pessoa amada, né? É uma espécie de sedução, assim, eu quero entrar na cabeça dessa pessoa, essa pessoa, essa rival pensa com ela, né? Porque a rival, ela não quer ficar se jogando para a pessoa amada, ela quer, assim, seduzir, ela quer que a pessoa venha até ela e ela quer criar algo que encante muito, ela quer falar muito de encantamento, mas eu não estou falando no sentido de magia, tá? Em alguns casos, ainda mais se os seus outros signos falarem de magia, você pode puxar um pouco para magia, mas aqui na grande maioria é encantar no sentido de seduzir mesmo, tá? Mas enfim, e assim, mas a pessoa amada está totalmente voltada a você. Aqui, Gato, a pessoa amada gosta da rival, gosta, tem interesse, mas é um gostar diferente do gostar que ela tem por você. O gostar que ela tem por você, ela vê um futuro grande entre vocês, aqui ela vê você como uma parceria, como uma pessoa entre aspas de respeito, né? Pela qual ela tem respeito e mais consideração. A outra parte, pelo menos no mês de dezembro, eu tenho que repetir sempre, isso é referente ao mês de dezembro, pode ser que um outro mês a cabeça dessa pessoa mude muito, a gente muda muito conforme o tempo, então você sempre tem que lembrar, isto é em dezembro, e em dezembro essa pessoa está no sentido de querer usar a rival, a pessoa amada quer usar a rival, quer usar, quer explorar, quer dominar, a que fala de dominação, a que fala assim, dominação para saciar os prazeres, para saciar os desejos, a pessoa amada gosta muito da rival, mas é um gostar muito instintivo, e até sem respeito, sem respeito, querendo dominar, querendo controlar, querendo criar situações de exploração, sabe aquela coisa, eu quero com você agora e é agora, sabe, não adianta ser outra hora, entendeu, e com você essa pessoa tem mais consideração, então, ela gosta muito mais de você do que da outra pessoa, tá, embora eu veja que no teu caso você também tem que ter uma certa atitude com a pessoa amada, porque ela é uma pessoa um pouco orgulhosa, mas com respeito a você, ela pensa muito mais no futuro entre vocês do que com a outra pessoa, isso sem sombra de dúvidas, vou tirar o conselho para você aqui, carta rei de ouros e carta complementar, carta três de ouros, duas cartas de ouros, aqui fala que você tem que se valorizar, você tem que saber o teu preço, o rei de ouros fala muito nisso, o rei de ouros ele sabe o que ele merece, ele sabe do que ele é digno, ele sabe que ele tem valor, e o rei de ouros é você saber que você tem valor e você se doar sim, mas exigindo o teu valor, que é o que eu falei aqui na leitura, que você, você se entrega se priorizando, então, ou seja, é até onde os seus interesses são supridos, então você já está como o rei de ouros, que se valoriza e que sabe qual é o seu valor e o que merece, o que deseja para si. Aqui o três de ouros é uma carta ótima, porque fala assim que há esse reconhecimento, há essa valorização, ok? Então, dê valor a você, porque essa pessoa dará valor a você e vai considerar muito mais você do que a outra pessoa. E esta é a previsão que eu tenho para você e assim eu encerro, espero que você tenha arrebentado de dar likes, ok? Uma vez, uma pessoa falou para mim, ai, você pede like porque pelo like você ganha dinheiro, não tem nada a ver, o like não me dá dinheiro, se eu ganhasse dinheiro por cada like que dão, nossa, meu Deus do céu, tem vídeo que tem 10 mil likes, se 10 mil likes equivalessem a 10, vamos supor, 10 mil reais, não tem nada a ver, o like ele é para eu saber que você gostou, ok? Para eu entender que você gostou, é para isso que eu peço o like, que Deus te abençoe, te aguardo no próximo vídeo com mais previsões e até lá. Bençãos, alma querida, alma bendita!